Salve, salve moçada, sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui com vocês. Bom, seguinte, ó, save simulado, nova fase do save simulado, nós temos aí caminhoneiros que já estão com as suas próprias empresas, nós temos caminhoneiros que ainda estão rodando lá com o seu caminhãozinho mais antigo, decidiram reformar, outros já compraram outros caminhões, bom, essa é a pegada do save simulado, né? Pois é, save simulado agora chega numa nova fase que é o recolhimento dos caminhões velhos da Masterlog e os caminhões velhos da RTlog, os caminhões antigos, né? Vamos recolher esses caminhões. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, para participar do save simulado, você tem que querer estar no save simulado, até porque é um save simulado, é um negócio diferente, uma coisa que vocês não estão acostumados a fazer normalmente, tá bom? Então é uma coisa mais pegada mesmo, um negócio mais diferente, com desafio, para te resgatar novamente a ideia de você jogar de verdade o Eurotruck Simulator. Bom, essa versão do save simulado, nós vamos recolher um caminhão por player da cidade de Estetino e vai levar para as respectivas filiais da RTlog e da Masterlog. Você vai escolher qual save que você quer. Então, a primeira coisa que você vai fazer é assistir esse vídeo até o final. Depois que você assistir ele até o final, você volta aqui nesse 1 minuto e 40 segundos para você exatamente fazer o que eu vou fazer aqui agora. Vai receber um save, bom? Você vai baixar lá o save. Quando você baixar o save, você vai vir lá em seu Explorer, né? Vai lá no Explorer. Vai lá em Documentos. Você vai em Eurotruck Simulator 2 e na pasta Profile. Você vai jogar aqui dentro o seu save simulado. Tá vendo que tem dois ali, ó? Masterlog e RTlog. Qual dos dois que você vai jogar? Você vai jogar pela Master ou pela RT? Você vai decidir isso aí. Decidiu? É isso que você quer? Show! Então, você vai clicar nele com o botão direito. Vai vir aqui no InRar e vai colocar para extrair aqui. Pronto? Já extraímos aqui, então, o nosso save. Mister, faz aquele passo a passo aí rapidinho para a gente. Como que faz para resgatar os controles dos meus saves antigos? Para dentro desse save que agora você está disponibilizando. Você vai lá no seu... Esse aqui é o novo, final 77. Você vai lá no seu save anterior, né? No save que você já tem tudo configurado. Volante, manopla. Está tudo configuradinho. Você vem aqui no seu save anterior e copia. Config. Config local e controles. Dá um Ctrl C. Volta lá, entra no seu save novo e joga ele aqui dentro. E coloca que você quer mesmo substituir todos os arquivos. Tá bom? Feito isso, geral. Fechou. Fecha tudo. Abre lá, então, a sua Steam. Entra no Eurotrunk. Versão 1.48.5. Ok? Sequência dos mods. Para você que vai usar o save, você não precisa se preocupar, mas o link dos mods estão no nosso Discord e o link está aqui na descrição para você. Tá bom? Lá no Mundo GMS. Tá bom? Lá no Mundo GMS tem lá a salinha Entrar no Save Simulado Pro Mods. Aí você vai ver toda a sequência lá, toda certinha. Tem o link para você baixar os saves, tem o link para você baixar os mods. Tá bom? Mas você tem que ter aí o seu Pro Mods já atualizado para a versão 2.67. Ok? Bom, entrou aqui, você vai ver esse save aqui, você vai clicar nele e vai entrar. Pronto. Cliquei e já entrei. Tá bom? Olha lá, vou dar um ok aqui. Good. Vai carregar. Pode ser que, no seu caso, demore muito tempo desse carregamento. Pode ser que seja muito fácil. Tá bom? Bom, enquanto o jogo carrega... Música? Não. Enquanto o jogo carrega, eu vou falar para vocês como será o modo simulado. Ah, já até carregou, né? Nem precisou. Foi muito rápido. Bom, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Você tem que ter todas as DLCs de expansão de mapas, inclusive o Pro Mods já na sua máquina. O Pro Mods 2.67. Você tem que ser bem participativo nos grupos, no Discord e em tudo que for relacionado ao grupo simulado. Ao entrar nos grupos do modo simulado, trate somente assuntos do grupo safe simulado. Tá bom? Se você está no Pro Mods, nós vamos falar de Pro Mods. Ok? Beleza? O modo simulado é uma forma diferente do que você já está acostumado. É uma forma de você trazer o real para dentro do virtual. Tá bom? Bom, regras do safe simulado. Se você está apto, as regras que eu já ditei e as que eu vou ditar abaixo, você é um novo caminhoneiro para simular de verdade. Então, preste bem atenção. Você deverá usar o safe disponibilizado, versão Master Log ou RT Log. Eu já ensinei para vocês agora há pouco como é que faz. O modo desenvolvedor do seu jogo tem que estar ativo. O que é o modo desenvolvedor, Geraldo? É quando você aperta aspas aqui e aparece aquelas informações ali embaixo. Você sabe fazer isso, não sabe? Se você não sabe, aqui no canal tem. Você também pode pesquisar aí no YouTube facilmente. Pesquisa assim, como câmera zero. Você vai achar uma trauletada de vídeo, um monte de YouTuber que já fez desse vídeo. Ele vai te ensinar como é que você ativa lá o seu modo desenvolvedor do seu jogo. Tá ok? Bom, nessa oferta inicial, de você sair de Estetino e levar esse caminhão velho, nós vamos deixar ativo o incôme de 0.09. Vou deixar aqui na descrição para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Mas o fator de remuneração das cargas que você fizer vai ser baseado em 0.09. Ok? Bom, primeira missão sua é levar esse caminhão. No caso, pessoal, o que eu vou mostrar aqui é o da Masterlog. Se você baixou o save da RTlog, você vai ver um caminhão diferente desse aqui. Você vai ver o caminhão da RTlog. Tá bom? Não confunda. É, não confunda. Masterlog é uma empresa que é sócia da RTlog do Rohastrunk. Beleza? Então, qualquer um dos dois que você escolher, meu filho, você vai estar no mesmo save simulado. Você vai estar na mesma pegada, no mesmo grupo. Vai estar só. Bom, primeira missão. Ó, para quem é Masterlog, para quem é Masterlog, vocês têm que levar esse caminhão do jeito que ele está aqui até a cidade de Elbasani. Opa, está errado aqui. Espera aí. Volta para cá aqui. Elbasani. Aqui, na filial da Masterlog. São 2.038 quilômetros. Pessoal, 2.038 quilômetros. Ó, mamão com açúcar. E outra? Está vazio o caminhão. Está sem carga. Você só vai levar o caminhão. Então, nessa viagem, você vai ganhar pontos de XP por andar livremente. Para quando você chegar lá embaixo, você concluir a missão. Presta atenção. Levar o caminhão até Elbasani. São 2.038, 37 quilômetros. Está bom? Essa viagem, você tem que fazer sem causar danos ao veículo. Ou seja, você não pode bater, tombar, capotar, enfim. Nem o veículo e nem o trailer. Não pode tomar nenhuma multa. Se você tomar alguma multa, falta o save. Repete tudo que a gente já fez até agora. Vai lá, exclui o save. Coloca o save de novo. Porque senão ele vai ficar registrado ali no modo carreira, que eu vou mostrar para vocês já já. Caso tenha alguma multa, volte o save. Já avisei. Chegou no destino? Well done. Bom trabalho. Show de bola. Você concluiu a sua missão de levar, então, esse caminhão e esse trailer para a filial de destino. Ou da RTLog ou da Masterlog. Beleza? Bom, você descarregou lá? Acabou, né? Deixou o caminhão lá? Descarregou não, né? Deixou o caminhão lá dentro. Você vai fazer o seguinte. Vai tirar uma foto do caminhão dentro da filial. Ok? Tirar uma foto do caminhão dentro da filial. Você vai tirar uma foto também do mapa, mostrando aqui a quantidade de coisas exploradas. Beleza? E você vai ter que fazer o seguinte. Dentro da filial que você deixar o caminhão. Você vai vender o caminhão. Você vai vender o caminhão. Vai vender o trailer. Beleza? Você pode vender o caminhão e vender o trailer. Porque com essa grana que você vendeu o caminhão e vendeu o trailer. Você pode comprar um novo caminhão para você e um novo trailer também. Se não der dinheiro para isso, você vai trabalhar no mercado de fretes, tá bom? Fazendo fretes aleatórios até você ter dinheiro para você comprar o seu primeiro caminhão e o seu primeiro trailer. Beleza? Mister, se tiver empréstimo, posso pegar? A vontade. A vida é sua. Tá bom? Porque isso aqui, pessoal, é apenas a entrada sua para o modo simulado. Vai ter as ofertas de trabalho da Masterlog. Vai ter as ofertas de trabalho da RTlog. Eu vou exigir uma coisa e o Rojas vai exigir outra coisa. Eu já tenho a oferta de trabalho. Já predominada aqui. Já está pronta aqui. Depois desse vídeo aqui eu já vou gravar a oferta de trabalho já da Masterlog. Tá bom? Bom, sobre garagens. Você vai vender o caminhão e você vai poder comprar um outro caminhão, né? Garagem inicial é estetino. O que eu posso fazer com essa garagem de estetino? Nada. Ela tem que ficar do jeito que ela está. Tá bom? Posso comprar outras garagens? Pode comprar garagem aonde você quiser no mapa. A de estetino não pode ser vendida. E as garagens que você for comprar, Você só pode comprar elas com 3 caminhões. Só com vagas para 3 caminhões. Você não pode expandir ela para 5. Por que, mister? Porque o layout da Masterlog e da RTlog Estão acoplados nessa garagem de 5 slots. Então você não pode expandir a sua garagem para 5 caminhões. Você pode comprar 10 garagens no mapa. 20 garagens. 50 garagens. Quantas você quiser. No máximo, 3 caminhões por garagem. Ok? A garagem pequena não tem porque é a inicial, né? Que é a de um caminhão. No caso aqui, a gente vai começar com a de 5. Tá bom? Entenderam aí da garagem, né? Bom, o dinheiro que você arrecadar É todo seu. Ou seja, você vai vender o caminhão e o trailer, O dinheiro é todo seu. Você pode acessar a loja e comprar seu caminhão. Detalhe, pessoal. Se você for na loja, aqui, ó. Você entra na loja, ó. Preste bem atenção aqui, ó. Vem aqui em concessionárias. E clica aqui embaixo, aqui, ó. Acessar concessionária de mods. Quando você clica aqui, ó. Você tem essas marcas de caminhão aqui. De caminhões usados. Tá vendo? Nós temos Mercedes. Nós temos DAF. Vocês têm o Ford F-Max. Não é usado, mas é um... Você tem Iveco usado também, tá vendo? Com 750 mil quilômetros rodados. Você tem MAN. Você tem Renault. Você tem Scania. Você tem Volvo. Tá vendo? Você tem todas as marcas de caminhão usados. Você comprar mais barato, ó. 46 mil, ó. Olha aí. 46 quanto? Se você pegar o seu caminhão pra vender, por exemplo. Vamos simular aqui a venda do nosso caminhão. Pra vocês entenderem, ó. Quero vender esse caminhão. Quanto ele custa? Ó. Vou vender ele por 60 mil. Vendo o caminhão por 60 mil. E vendo o trailer também, né? Porque o trailer também é obrigatório você vender, né? Então, quando você for vender o trailer, ó. Vender. 24 mil. Enquanto você faz essa viagem de 2 mil e poucos quilômetros, você vai imaginar como será o seu primeiro caminhão. Vai ser um caminhão usado? Vai ser um caminhão zero? Você vai pegar empréstimo? Será que o banco já vai te oferecer um empréstimo quando você chegar lá embaixo? Então, você já vai imaginando tudo isso. Ok? Então, quando você entregar lá, o dinheiro é todo seu. Você pode fazer o que você quiser com o dinheiro. Pode comprar um caminhão usado ou um caminhão novo. Tanto faz. A escolha é do motorista. Tá bom? As dinâmicas de empresas virtuais, cada empresa irá postar os seus critérios para entrar na empresa. Então, fiquem atentos às vagas de emprego que serão postadas no grupo simulado. O link do grupo simulado está aqui na descrição. Tá bom? Caso você tenha sido contratado pela Masterlog ou pela RTlog, você tem o direito de usar as skins da RTlog ou da Masterlog. Mas se você não pertence a nenhuma das duas empresas, a partir desse momento, nesse safe simulado, você não tem como usar as skins da Master ou da RTlog. Ok? Teremos dois dias fixos de eventos do safe simulado. As terças-feiras é com o Rojas Truck, a partir das 8 horas da noite no Brasil, meia-noite aqui na Europa. As sextas-feiras é por minha conta na Masterlog, 8 horas da noite no Brasil, 20 horas aqui... Não, 20 horas no Brasil e meia-noite aqui na Europa, Inglaterra e Europa. Ok? E aí? Você está habilitado para esse novo desafio do modo simulado? Então vem comigo! Vem brincar comigo aqui, ó! De uma maneira diferente de simular. De uma maneira diferente de tratar as coisas da agora pra frente no seu Euro Truck Simulator 2. Beleza? Abraço pra vocês, fiquem todos com Deus e eu vou nessa, hein? Abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Dúvidas, usem o campo comentário. Até mais! Tchau, tchau!